Sucesso, hein? Tirar o chapéu pra cair Aqui é o topado, viu? Junho eu não deixei a mão pra vocês Vou embora, vai E eu vou te pegar, me enxergo, você vai Vou te deixar, vou pegar, você vai brincar Mas você vai virar, vou te deixar maluca E eu vou te enlouquecer, que tudo é bem-estar E você toma, 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 sim Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, superfície Bora, superfície Bora, superfície Bora, superfície Eu disse Toma, 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 toma Toma, 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 toma E você toma, e toma, e toma sem parar Só um pedido que eu vou te dar Só um pedido que eu vou te dar Toma, vai, 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 vai E toma whisky E só não pode parar Toma whisky Toma bequina Toma bequina Toma whisky Toma bruxos E eu vou te enlouquecer E você toma, 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 sim Toma, 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 toma E eu disse Toma, sim, para Você toma Vai, 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 vai E você toma, toma, toma E toma, toma, toma Toma, 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 sim Por, 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 por... Você doa, eu deixo e não se falha Horá, jore, jore, jore Seja assim, seja assim, e eu vou te